A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! CACONH ela A głosha a ele Caio, volta a fazer o jogo de sacudir e catar a perna Vamos, vamos, Cauê. Sacou a dieta na esperta. Você vai tirando o nosso desafio. O documento se encontra mais às seis. Vai, Cauê, de novo, catata. Vai. Bate embaixo. Vai, Cauê. Vamos, Cauê. Vamos, Cauê. Bora, Cauê. Ele não quer nada, Cauê. Eu me fumo as fantásticas. Ele quer estar certo e pensando no mesmo jeito, Cauê. Algum responsável da minha família troca essa mulher, como é o Diálogo do Pente do Agueta. Você vai chamar o Sousa Filho nessa sexta. Como equipmentuando Viele moiki. Vai! Pena para o governo! Pena para o governo. Pena para o presidente do주세요ma. Porra! Prima para o governo. Aplausos Aplausos